Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve. Filho único, todo aquele que quereve. Disse Jesus a Nicodemus, do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim que é necessário que o Filho único seja levantado para que todos os filhos dele tenham a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. Filho único, todo aquele que quereve a gente ter a vida eterna. ações, não sejam beneficiadas, mas quem age de um forte a verdade, aproxima-se da luz, para que se preste que suas ações são realizadas de Deus. Qual é a oração vossa? Glória a nós, Senhor!